Inclusive, já que a gente voltou a falar de ouro, tem uma coisa que vocês mencionaram aqui, eu não queria interromper, mas eu tenho uma explicação, não tenho como comprovar, mas é o que eu acredito. Por que a China tá comprando ouro? O senhor lembra que da última vez que a gente bateu o papo, eu perguntei pro senhor por que a China entregou Hong Kong a Pequim e não a Taipei? Por que que é? A Inglaterra podia ter devolvido Hong Kong a Taipei. Taipei, o Taiwan também diz que é o governo legítimo da China, não é isso? Ah, tá. Mas é que fisicamente tá colado a China continental. Não, mas o outro é uma ilha também, é uma península, não é isso? Eu não me lembro da questão, mas é uma boa pergunta. Tem lugares, inclusive, tem ilhas a 5km da China continental que são controladas por Taiwan, não é isso? Tem, tem, é uma boa pergunta. Na península Hong Kong, eles iam ter dificuldade de controlar aquilo? Boa pergunta. Na negociação, a Inglaterra disse o seguinte, eu tenho aqui algumas dívidas da minha Xia King em ouro, títulos de ouro que foram emitidos no século XVI, XVII, XVIII até 1911. Se você não pagar isso, você não é sucessor deles, não é isso? Não, boa negociação? É. Pesquise na internet aí. Mas tinha mesmo isso? Você acha que a Inglaterra joga fora títulos de ouro e de ouro? Você acha que o governo inglês joga no lixo? Você acha que a Inglaterra joga no lixo de um país soberano? De jeito nenhum. Existe a associação de credores nos Estados Unidos que tem um valor, que tem títulos mais valiosos que toda a reserva de dólar da China, que isso um dia vai ser cobrado. Eles sabem que eles têm um passivo de ouro muito maior do que todos os dólares que eles têm, que um dia isso vai ser cobrado. É por isso que eu acredito que eles estão comprando ouro. Eles estão comprando ouro para acumular algo que eles sabem que vão pagar cedo ou tarde, não é isso? O pessoal ficou falando... Eu sei, mas é que entra a questão militar também. Porque se o devedor tiver, se for uma potência militar, ele se mexe e não paga. Então vem buscar na força. É isso. Esse caso agora... Essa questão é militar também. Esse caso da Starlink. Por que o cara da Starlink não está continuando oferecendo o serviço? Você tem alguma dúvida que algum dia o governo americano vai cobrar cada centavo que eles não estão recebendo da Starlink? Deixa eu falar em Lord Cockney. Então, sim. O Lord Cockney levou 115 anos para receber o dinheiro dele. Não recebeu, né? Esse negócio de credor e devedor, isso aí muda com a questão militar, ué. Por exemplo, se o devedor for mais forte... A Inglaterra tomou o dinheiro do Lord Cockney violentamente e foi no judiciário brasileiro. Esperou o momento na internet. Não, eu estou falando entre nações. Como? Entre nações. Vamos supor que uma nação devedora seja muito mais forte militarmente. Ela só vai pagar se ela quiser. Pois é, o cara vai fazer o que os Estados Unidos estão fazendo com essa dívida há 100 anos. Vai esperar o momento de cobrar, não é isso? É. E a Inglaterra esperou... Vai esperar se o que já morreu. A Inglaterra achou o momento de cobrar? Vai esperar várias gerações para cobrar. Mas a Inglaterra esperou séculos e cobrou, não é isso? Recebeu ou não recebeu? Tem que saber o momento de cobrar. De cobrar. A China sabe que vai ter uma hora que ela vai ter que pagar isso. Tem associação de credores nos Estados Unidos. Inclusive, quem quiser se expor a ouro, eles vendem a menos da metade do valor de face. Tem associação de credores desses títulos que foram emitidos até a Inglaterra. Você compra o recebível da China em ouro. Você compra os títulos emitidos pela Dinastia. Mas qual que é o design? Rendimento de ouro. Qual que é o design? É brutal. 50%. É brutal. Tipo, é 80%. Você compra por 10%, 20%. Ok? Você sabe que a esperança de receber é mínimo. Precatório. É precatório. Inclusive, várias corretoras. É um precatório chinês. É um precatório chinês, mas que paga juros em ouro. Juro em ouro e perpétuo. Ele não paga os juros, mas o título é precificado com o valor presente de juros em ouro. Eu sei, mas a chance de você resgatar isso é mínima. Por que os grandes dinastias, os empresários e tal, gostam tanto da esquerda? Porque eles querem mais Estado. O cara foi preso ontem que deu a cadeirada? Foi nada. Por que ele não foi preso? Foi nada. Por que ele não foi preso na hora em flagrante? Era para ele ser preso em flagrante ou não foi? Aquilo foi crime ou não? Claro. Foi. Não foi preso. Pois é, porque a esquerda oferece tudo. Exato. Ela oferece tudo que o satanás ofereceu ao carpinteiro. A maioria das pessoas querem a porta estreita ou a porta larga. A maioria vai ser salva ou não vai? Mas o fato é que o empresário do país, ele vendeu o país. Tá certo? Ele vendeu, ele valorizou e tal. E ele pôs dinheiro no bolso. Agora ele tem que quebrar o país para ele comprar de volta. É sempre assim. Eu lembro, eu dei a compra da Vale no leilão de privatização da Vale. Eu era do Bradesco, eu estava junto lá. Ah, você estava lá junto? Eu fui levar o cheque administrativo na mança do Rio. Dois bilhões, parará, parará. Sério? Você que levou lá? Eu que levei o cheque no Rio. E aí, o que é interessante? Os caras vão comprar de volta, entendeu? Tudo isso aí que eles venderam para o gringo e tal, eles mandam o gringo embora, quebram o país, põe um cara de esquerda e compram tudo. Isso aí aconteceu com o Japão, né? Então, o rebalanceamento é interessante por conta disso. Porque passa anos subindo, você vai descascando e voltando. Essa história aí da China que você está falando, lembrou o caso lá do Japão. O Japão comprou, não sei qual empresa, comprou o Rockefeller Center. Depois o Japão quebrou, aí o Rockefeller Center foi recomprado. Pela metade do preço, pela metade do preço, metade nominal, metade nominal do preço. O terreno da casa do imperador, do castelo lá do imperador no Japão, valia mais que o estado da Califórnia. Que loucura, né? Que loucura. As oito empresas, as dez maiores empresas do mundo eram japonesas. Então, é isso que a mania faz, entendeu? Se não me engano, a Argentina vendeu ao embaixado, um terreno ligado ao embaixado, para pagar uma parte da dívida externa dele. Que loucura, né? Que valia. Mas esse negócio de quebrar o país para recomprar barato, isso aconteceu com o Japão. O Japão quebrou, os ativos desvalorizaram e eles tinham comprado ativo nos Estados Unidos, tiveram que vender tudo e os americanos recompraram barato. A usura, eles gostam, né? O banqueiro adora uma usura, porque ele adora que o povo seja viciado em dopamina barata e tal, porque ele empresta, é uma escravidão, né? Ele empresta o dinheiro, ele mesmo, é que nem casa e senzala, né? Muito bom. E aí, senhores, acabou o Bitcoin, vamos para outro tema? Rapaz... Ou você quer continuar falando de Bitcoin? O antigo testamento que exigia 10, a nossa aliança é de 100%, não é isso? O que é que ele falou para o jovem rico, não é isso? Largue todo o seu dinheiro e me siga. Se você não quiser fazer... Se eu puder fazer um comentário sobre Bitcoin para partir sobre outro... Eu gostaria de relembrar que Jesus falou para não tocar em moeda fiduciária, não é isso? Ele disse de quem é essa cara nessa moeda, né? Ele não disse que era para pagar imposto, né? Ele disse que não era para tocar em moeda fiduciária. A cara da moeda de réu é de quem? Aquilo é a face satânica da Revolução Francesa, assassina de freiras e padres, não é isso? Não é essa cara na célula de réu? Sim. É a liberdade, né? E quem é essa cara? Essa cara é da efígie da República. É a efígie da República, que é a Mariane da Revolução Francesa. É criminosa. É satânica. Essa pior que criminosa é satânica, não é isso? É satânico. É a face satânica. É efígie da República. Jesus já afirmava dos mil anos atrás, não toque nessa desgraça, né? É isso. Se você renunciar, a sua segurança, a sua liberdade em nome da segurança, termina sem os dois. Sem os dois. O Bitcoin cai 90% depois de ter subido 20%. Eu acho que o Bitcoin ainda vai cair várias vezes, 70% ou 80%. Você não acredita num colapso do Bitcoin? Ele cai zero, acabou, rompeu o sistema. É possível. Você não acredita. Assim como acredito que é possível, tudo é possível. Inclusive, é possível o colapso do ouro. É impossível que se encontre uma jazida de ouro com 30 vezes mais ouro do que já tem no mundo da Antártida. Ou cai um meteorito de ouro aqui. Ou não subsolo de alguma porra, o cara achamos 40 vezes mais ouro do que já descobriu na história da humanidade. É possível ou não é? E vai colapsar o preço se acontecer um negócio desse ou não vai? Vai. Porque muda a natureza do processo que a gente mostrou ali. Afirmar o que é possível. Eu acredito naquela conversa que a gente teve da outra vez, o malo e parcelos. Pra Deus, galinha assada, cantar é possível, não é isso ou não? Eu não sou contra o Bitcoin, mas eu concordo em gênero no migral com o roxo. Tem que ter uma carteira balanceada. E uma das alternativas é cash and carry de dólar, que você não financia governo, você tem uma renda em dólar 3, 4 vezes maior que você teria no sistema bancário, não é isso? Só que pra isso o cara tem que entender como é que compra Bitcoin, como é que deposita Bitcoin. Inclusive, como é que você mete uma raiz e dita fora. Alto custódia. Exatamente, como é que você não vai usar seu CPF. Eu sou português também, né? Mas eu tô querendo virar Paraguai. Rapaz, você acha que eu tenho cara de Paraguai ou não? Posso fazer uma propaganda aqui? O dono do Nubank não mora lá? Bota aí, arroba, Uruguai com Y, Hub, H, U, 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 H, U, B. O cara, é 2 mil dólares, véi. Em duas semanas o cara lhe dá... Uuguaia é bom demais. Cadê a lã ali, ó? Ali, dá uma olhada em lá. Uruguai, Uruguai. Rapaz, o que é rapaz? Os caras... É 2 mil dólares, véi. 3 mil dólares, você volta com carteira de motorista em 15 dias, né? E não é Global Tax. Lá são lenditex. Tanto Uruguai, Paraguai, Salvador, Panamá. Eles têm, na legislação, muitos deles na constituição do país, de que vigora nesse país o princípio da territorialidade e competência tributária. Mesmo o cidadão uruguaio ou paraguaio que ganhar dinheiro no exterior, numa corretora que não tem sede lá, não interessa ao país. É isso. Então eu acho que esse tipo de solução é importante.